E agora vai começar o Jornal do Lobinho. Boa tarde, meu nome é Ana Clara e nós vamos começar o Jornal do Lobinho. Boa tarde, meu nome é Fungi Gabriel e começamos agora o Jornal do Lobinho. Direto da Alcatel Fogo Vermelho, 10 segundos do grupo que eu tenho que saber aí. Vamos somar o Repórter Kevin, que nos dirá a previsão do tempo. Hoje aqui em Jungle está fazendo 40 graus. O calor está intenso. Orientamos que bebam água e cuidem bem das plantas. Obrigada, Kevin. Agora vamos para uma notícia inédita da Jornal, com o Mog. Mog, é verdade que o xericão está lhe perseguindo? Sim, só o que ele não sabe é que eu tenho uma surpresinha guardada para ele. E agora uma notícia de última hora. Acabamos de saber que aqui é lá, eu consegui convocar todos os lobos para uma reunião do Conselho. E assim acabamos o Jornal do Lobinho. Boa tarde a todos.